Bom demais estar com você nesta sexta-feira, dia 24 de março, vamos chegando até a sua casa, sua família, desejando que esse dia seja abençoado. Hoje começando ali no Santuário do Pai das Misericórdias, em todas as dioceses do Brasil e do mundo, porque o Papa Francisco convocou a todos nós, fez um convite, para fazermos 24 horas de adoração ao Senhor, 24 horas para o Senhor. É claro que não vamos conseguir ficar as 24 horas dentro da igreja, alguns já se programaram, estão fazendo mais horas, mas será que você não tem um minutinho, uns 30 minutos? O nosso bispo falou com tanta segurança, com tanta unção, achou a palavra para mim, obrigada Rogéria, com tanto unção que chegou para todos vocês que acompanharam. Se você não acompanhou o nosso bispo, Eduardo, eu passo agora para você isso, ficar com o Senhor é a nossa melhor escolha nesta manhã, o tempo que for preciso, o que você conseguir, já vai ser muito bom. Márcio Mendes está aqui comigo, é ele que vai compartilhar a palavra. Eu estava ali participando da missa, Paula, e rezando e torcendo para que todos da família Canção Nova estivessem acompanhando esse momento de celebração que nós vivemos. O que esse bispo hoje, nosso bispo, falou sobre a confissão, foi uma coisa espetacular. E que pouca gente sabe, pouca gente sabe, que você procura o sacramento da confissão, não só para contar pecados. Então, mesmo que você não tenha um pecado para confessar, você pode procurar o sacramento da confissão. Quantos padres precisam também tomar posse dessa verdade? entender que, independente daquele que vai para se confessar, ter pecados, matéria para a confissão ou não, o próprio fato da pessoa estar ali no desejo de encontrar-se com Deus, já é matéria para a confissão. Olha, foi maravilhosa essa celebração, quero agradecer a Dom João por essa bênção, que foi esse momento de tê-lo conosco e de celebrarmos juntos esta Eucaristia. A gente sai de lá assim, sabe, pisando nas nuvens. Eu estava e estou numa alegria muito grande, desta alegria que só é Eucaristia para poder dar para a gente. E por falar em alegria, gente, Eu fiquei feliz demais quando eu cheguei aqui e encontrei este CD oracional, que é novíssimo, ninguém tem, chegou ontem aqui na Canção Nova, que se chama A Oração que Move o Céu. É um CD há muito esperado, e sobretudo, eu digo aqui com muito carinho, pela presença de duas pessoas que durante tanto tempo estiveram no Amor Vencerá, que é a Rogerinha e a Luzia Santiago. Quanto tempo você acompanhou o Amor Vencerá com a nossa querida Lu, que dispensa propaganda pela sua força de oração, pela sua unção, pela sua escuta de Deus. A Rogerinha já sabe que eu sou aqui um fã, que eu gosto muitíssimo dela, e sobretudo, pela abertura do coração que ela tem para Deus. Viu, Rogerinha? Dou esse testemunho publicamente, porque é assim que eu te vejo. Uma mulher orante, uma mulher que escuta a Deus, uma mulher que tem vontade de fazer a vontade de Deus. Padre Adriano Zandoná, imagina como é que está esse CD oracional, gente. Ainda para ouvir. Padre Adriano Zandoná, a Fernanda Zaparoli, eu, olha, já estou aqui, que nem a Paula, querendo colocar o outro. Ansioso para poder colocar e escutar, porque acabou de chegar. CD oracional, né, Márcio? CD oracional com canções também, né? É isso, Rogerinha? Tudo ao vivo, né? Vamos dizer assim, foi gravado ao vivo. E ainda, Márcio, as pessoas não sabem, mas tinha um corpo intercessor junto com a gente, de várias mulheres da comunidade de canção nova. Enquanto você estava ali rezando? Isso, enquanto a gente estava rezando e cantando as músicas, era um momento oracional mesmo. Havia um pelotão de mulheres, né? Ah, que legal. Intercessoras, você vai ouvir no fundo do CD, elas rezando, estavam intercedendo por aquele momento. Então, só podia ser um momento ungido mesmo. E eu acredito que vai atingir, não somente a muitas mulheres, mas a todos aqueles que ouviram, aos homens também que ouvirem. Porque todos eles também podem fazer uma experiência numa oração voltada para as mulheres, né? Com certeza. Às vezes, lembrando da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa. Então, eu tenho certeza que vai atingir, porque ele foi realmente feito, e não foi, não é um CD maquiado, vamos dizer assim, né? Montado. Aquele momento de oração realmente aconteceu. É, justamente. O Espírito Santo teve liberdade ali, né? Isso, Paula, falou tudo. E oração que move o céu, gente, porque quando um justo reza, isso é palavra de Deus. A oração de uma pessoa que tem o coração em Deus, tem grande força diante de Deus. Porque quando diz justo, às vezes a gente tem a tentação de se colocar fora e pensar, quem sou eu para me chamar de justo? Justo não é quem acerta em tudo, quem não tem pecado. Justo é quem está com Deus. Você está com Deus? Porque se você está com Deus, eu preciso lhe dizer que quando você reza, o céu se move em seu favor, pela salvação da sua família. E até é bom quando você fala, assim, dessas mulheres unidas em oração, porque nós, homens, oramos. Mas como as mulheres nos apoiam na oração? E quantas mães orando pelos seus filhos, pelos seus casamentos, pelos casamentos de seus filhos, intercedendo pelos seus maridos, pelas dificuldades que vivem, pelas crises, pelos problemas financeiros que hoje, gente, muitas famílias estão enfrentando. São 12 milhões de desempregados no Brasil. E isso só cresce, infelizmente. E só cresce, não é? Então, hoje, nós precisamos, sim, que o céu se move em nosso favor por meio da oração. Então, olha, mais uma vez apresento a você. Até vou pedir para ficar aqui esse CD. Ah, mostra. Para que você possa vê-lo durante o programa. Ô, Márcio, você falou tudo e eu queria também depois, eu vou deixar você curioso, você que está em casa. Eu fiquei doida com as fotos, quero dar parabéns para a equipe. Achei até que as fotos podiam ser mais, podia colocar na capa do CD. Dava para fazer um monte aqui de trabalho, Márcio, porque é tão lindo que ficou mesmo. É um encate que vai dentro do CD que mostra as orações. Mas eu tenho uma boa notícia, Márcio. Olha só. Você que ligar, né, no 123862600, a partir de agora, nós estamos começando uma promoção com frete grátis. A partir de R$ 79,90, você que adquirir alguns produtos até chegar esse valor, né, ou ultrapassar, o frete é grátis em todo o Brasil. Olha que notícia boa. A partir de R$ 79,90. R$ 79,90, frete grátis em todo o Brasil. E, claro, coloque no seu carrinho o CD de oração. Dispensado. Dispensado. Está aí a dica, né? Então, começa hoje essa promoção, vai até que dia? Vai até... Deixa eu ver se colocaram aqui para mim. 26 do 3. Então, até domingo. Começando hoje, dia 24. Tem pouco tempo. Tem que correr. Esse tipo de promoção não dá para demorar muito, não. Não. É o momento. Então, aproveita. De hoje até o dia 26. Domingo, domingo. Você vai ter frete grátis adquirindo os produtos no valor a partir de R$ 79,90. E eu tenho outra dica. Então, já vou ali, ó. Dizer para você montar o seu kit. Não esquecer de incluir. O sim, sim, não, não. Esse livro do Monsenhor Jonas Habib é indispensável para você que é católico. Best seller da canção. E para você que enfrenta muitas vezes na sua casa dúvidas por causa de doutrinas religiosas. Às vezes você é combatido, é enfrentado. Algumas pessoas põem dúvida as coisas que você acredita. Eu estou para ver um livro que fala com tanta clareza, tão direto, com tantas orações de libertação, gente. Como o sim, sim, não, não. Então, se você não o tem, vale muito, mas muito a pena você colocá-lo aí no seu carrinho. Ali do lado, Vinde a Deus em meu auxílio, outro CD oracional para quem gosta de rezar. Então, a oração que move o céu já põe ali o CD Vinde a Deus em meu auxílio. Termina um, já começa o outro. É isso aí. E do ladinho, este livro que tem feito um bem imenso para tantas pessoas que é 30 minutos para mudar o seu dia. Confira mais. Então, você já está pertinho aí dos 79, 90. Vai poder presentear, vai poder se abastecer. e ainda agarra a oportunidade desta promoção, porque frete grátis hoje... E sabe a melhor notícia também? Qual é? Para o evangelizador porta-a-porta. Se o evangelizador porta-a-porta também tem frete grátis para você. Gente, isso eu gostei demais, porque acima de R$249,00 para o evangelizador que pega o catálogo e distribui... É para muitas pessoas que compram. É, ele consegue esse valor. R$249,00. Mas frete grátis em todo o Brasil. Então, evangelizador porta-a-porta, não perca essa oportunidade. Eu não queria deixar passar de dar essa notícia para você, porque eu sei como é importante, porque isso vai ajudar também naqueles 27% que você ganha. Eu sei que vai ajudar muito a sua casa. Então, frete grátis. Aproveita, viu, evangelizador? Aproveita, não desculpa. Eu te atropelei. Eu quero dar os parabéns a você e na sua pessoa para a Luzia, para a Fernanda e para o Padre Adriano Zandoná. Porque nós precisamos, precisamos, eu preciso, de ter esses momentos, essas ocasiões de oração à disposição para nos acompanhar. Porque a vida não é fácil. E ajuda bastante, sabe, Márcio? Às vezes eu estou no carro, se eu não estou ligado na Rádio Canção Nova, na FM, a gente está ouvindo um CD de oração, a gente está ouvindo, e aquilo vai alimentando, né? Por exemplo, hoje nós vamos ter as 24 horas para o Senhor, né? Tem gente que não vai poder estar numa igreja. numa igreja. Mas se você colocar um CD ali, você já está rezando, passa o dia rezando. Olha uma grande cidade onde você pega um dia, um trânsito, uma hora no trânsito. É um CD oracional desse que você vai escutando, você já vai passando todo aquele momento com o Senhor. Aproveita aquele momento para você rezar. É bom demais. É bom demais essa Rogerinha aqui com a gente hoje. O maestro está aqui já para garantir a boa música também. Maravilha, maravilha. E se você quer conhecer e chegar mais perto dessa mulher de oração, nós vamos estar domingo em Paulina, né? Isso, Paulina. Parou a região lá, entendeu? Na nossa casa. A senhora faça o favor de levar bastante desse CD, viu, dona Rogerinha? É isso mesmo. Na nossa casa de missão lá. Maravilha, é isso aí. Além de dirigir, quem vai dirigir? Já combinaram quem vai dirigir? Sim, eu sou motorista, motorista particular, motorista particular da Rogerinha. É, é isso legal. Deus abençoe a missão de vocês em Paulina. Paulina, aproveita, hein? Olha, ocasião especial. Lá em Paulina, aqui no interior do estado de São Paulo e região, para pegar o sapo e a Rogerinha e rezar com eles. Oi, Val. Oi, Paula. Tá firme? Com a graça de Deus, né, gente? Tem que estar firme na graça. Bom dia, bom dia, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Márcio, Rogerinha, bem-vinda, sapo. E você da família Canção Nova que já está rezando conosco, deixando aqui suas intenções, seu pedido de oração, as iniciativas. seja muito bem-vindo. A gente está falando tanto de oração aqui, a gente sempre reforça que nós estamos rezando por você, pela sua necessidade, por aquilo que você tem vivenciado. Não saiba que aqui você tem intercessores, saiba que aqui nós estamos clamando ao céu pela sua necessidade, tá bom? E você pode participar através do nosso e-mail, é sorrindopravida, arroba canção nova.com, sorrindopravida, arroba canção nova.com, temos as redes sociais, o nosso Twitter, arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida, e o Face, facebook.com, barra sorrindopravida.cn, facebook.com, barra sorrindopravida.cn. Aproveite das redes sociais para você divulgar o programa, divulgar a nossa programação, ensinar mais pessoas a se unirem a nós em oração, tá bom? Sempre nesse momento a gente dá as boas-vindas aos novos sócios, porque a família canção nova só cresce, e a gente não pode deixar de prestigiar, de homenagear, de agradecer a você, que soma conosco nesta missão, soma conosco nesse ministério de evangelização. Então no dia de ontem nós tivemos 84, irmãos, olha só, 84 novos sócios, a família só cresce. Estamos lá na casa do 80, do 90. É, a gente tá ali, ó. Final de semana mais de 100. Graças a Deus. Vamos com esse ritmo, a gente consegue essa ajuda, né, Val, favorável para fecharmos o 100%, porque mais amigos se unem. É aquela fileira que o Márcio sempre fala, né? Engrossar as fileiras. Engrossar as fileiras da evangelização. Mesmo. E olha, isso é um testemunho muito bonito a respeito da canção nova. porque nos dias de hoje, todo dia, nós crescermos em aproximadamente 100 colaboradores, 100, assim, sócios evangelizadores, é um sinal de que quem está nos acompanhando valida esse trabalho. Está conosco. Olha, acredita, e faz uma experiência autêntica de Deus. Porque, gente, você há de concordar comigo, que para enfiar a mão no bolso, e enviar para uma instituição, que na maioria das vezes está distante de onde você mora, manter ali, sem um retorno visível, material, palpável. Você dá o seu dinheiro para uma obra, se Deus não tocou o seu coração, se você não fez uma experiência de Deus, você não faz isso, não. Então, eu louvo a Deus. Porque quando a gente tem ali, um número de centenas de milhares de pessoas que nos ajudam, são testemunhos de centenas de milhares de pessoas que Deus está movendo. Então, bendito seja Deus por você, que ingressou, e agora o seu nome consta entre estes, pelos quais todos os dias nós rezamos, e as missas estão sendo celebradas também agora por vocês, meus queridos. Porque como sócio evangelizador, todas as missas da Canção Nova, nelas você é colocado como intenção, e a sua família também. Bem-vindo. Bem-vindo. E você pode conversar com a gente aqui pela Val. O seu testemunho chega mais rápido pela Val. aqui nas nossas redes sociais. Pode usar o telefone da Canção Nova, o 12-318-62600. Com ele você também pode se tornar um sócio. Talvez você não tenha recebido esse convite. Hoje eu faço esse convite para você. Seja um sócio evangelizador, e patrocine esse programa. Para ele continuar no ar, para a evangelização da Canção Nova ir mais longe, nós contamos com você, tá bom? Acesse também clube.cancionova.com Você não precisa esperar a revista Canção Nova chegar para ajudar. Você encontra ali no site uma forma, a melhor forma para você e para a sua casa participar aqui da Canção Nova, tá bom? Palavra de Deus. Já o Márcio separou já qual vai ser. Eclesiástico, capítulo 13, versículos 31. Começa no 31. Até o versículo 14, 2. É porque o 31 já está no finalzinho ali, gente. Então são alguns versículos do capítulo 13 e os dois primeiros do capítulo 14. Então na verdade são quatro. Então, eclesiástico, capítulo 13, versículos do 31 até o capítulo 14, versículo 2. E olha o Papa Francisco. A oração é o respiro da alma. É importante encontrar momentos durante o dia para abrir o coração a Deus. Papa Francisco. Vai ser agora esse respiro. Amém. Vou cantar essa canção para a gente poder entrar em oração e receber a palavra de Deus. Essa música está no CD, a oração que move o céu. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus Encontro o refúgio Só em Deus Encontro a paz Só em Deus Encontro o refúgio Só em Deus 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 me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Em nome do Pai Feliz Feliz aquele que não resvalou por uma palavra de sua boca E que não é atormentado pelo remorso do pecado Feliz aquele a quem a sua alma não condena E que não arrefeceu em sua esperança Palavra do Senhor Graças a Deus O coração do homem O coração do homem altera o seu rosto Quer para o bem Quer para o mal O que você vive no seu coração você não consegue esconder totalmente Tem coisas que nós não conseguimos esconder Tem coisas que nós não conseguimos esconder Como o iceberg não consegue esconder a sua ponta Você sabe que o iceberg é uma montanha de gelo E a montanha que você vê Que é a que está para fora da água Ela é só uma pontinha do mundo que está embaixo da água Mas aquela pontinha O iceberg não consegue esconder A gente pode esconder em grande parte o que está no nosso coração Mas tem alguma coisa que a gente não consegue esconder E o que está no coração da gente A gente manifesta no rosto Ninguém consegue esconder totalmente a alegria Ninguém consegue esconder totalmente a tristeza O que a pessoa vive altera o rosto dela Então se a gente se olha no espelho e se sente feio Nós precisamos nos perguntar O que está movendo o nosso coração? Porque a maldade enfeia a pessoa A amargura enfeia a gente Tem tanta gente que faz intervenções de fora Mas não faz intervenções de dentro A pessoa vai para a academia A pessoa toma remédio A pessoa passa por cirurgia Faz aplicações no rosto Mas isso não adianta muito Se ela não tratar do coração Tem problema a gente acudir por fora? Não, graças a Deus A gente tem tanto recurso aí Na medicina Para a pessoa se sentir bem Não tem pecado nenhum nisso não A não ser quando há abuso Porque às vezes todo desequilíbrio Aí sim, todo desequilíbrio é pecado Quando a pessoa deixa de comer De cuidar dos seus Para poder manter uma estética Ou quando a pessoa mexe tanto em si Que de tanto mexer se estraga Aí tem um desequilíbrio Não é? Mas você se cuidar Isso não tem problema nenhum não Agora o que adianta cuidar por fora? Se a melhor plástica Que você pode fazer na sua vida É investir no seu coração O melhor tratamento de beleza Que você pode fazer É você investir no seu coração Sinal de bom coração É o rosto alegre O rosto bonito O rosto alegre Mostra que o coração da pessoa é bom Mostra que a pessoa está de bem com a vida E dá testemunho contra a maldade Porque a maldade enfeia a gente E a tristeza envenena o nosso semblante O cristão não pode ser triste Não é? Nos primeiros anos do cristianismo Estava escrito que era proibido E era pecado Ficar triste no domingo Olha só Como é que eu posso, Márcio? Não ficar triste no domingo Se a tristeza Ela é um sentimento Como é que a gente controla o sentimento? Como a gente controla tudo na nossa vida A alegria é dom de Deus Mas a alegria também é uma decisão nossa Eu posso me decidir Contra a tristeza Sofrido, mas alegre Não é? Lesado Porque às vezes a vida vai lesando a gente As pessoas lesam a gente Mais alegre Eu vou manter a alegria do meu coração Essa é uma decisão Isso ninguém pode tirar de você Não é? Às vezes Mutilado Porque arrancaram um pedaço da gente Um pedaço até do nosso coração Porque quando a gente perde uma pessoa que a gente ama Parece que um pedaço de nós foi junto Então, despedaçado Mas não triste Porque a tristeza é companheira do desespero À medida em que a gente vai se entristecendo A gente vai se desesperando Vai perdendo a esperança em Deus O que dá mais alegria para a gente do que a esperança Você saber que essa vida não é o fim De que o que é mal vai passar De que os males têm remédio De que um dia nós vamos estar para sempre na graça de Deus E aonde nós estivermos A morte não vai entrar A solidão não vai fazer parte O pecado acabou O demônio não tem mais ação As guerras terminaram No céu não tem inveja Não tem ciúme Não tem egoísmo Saber disso dá alegria para a gente Uma alegria que nós temos É a gente olhar para essa vida E saber que tudo que é mal vai passar O que é mal vai acabar O que está fazendo mal para você Vai terminar Quando a gente não tem esperança A gente fica triste E a tristeza envenena o coração E o semblante da gente Você precisa se amar Você não pode se deixar envenenar Mas se o golpe que eu recebi foi muito forte Então meu querido Mais do que todos Você precisa pedir a Deus a graça De um coração alegre Porque a pancada que você tomou foi muito forte Se ninguém pode desistir Então muito menos você Que foi mais afetado Quanto mais afetado a gente é Mais a gente precisa da graça de Deus E mais a gente precisa reagir Uma pessoa que chega no hospital boa Ninguém fala para ela Reage Uma pessoa que chega no hospital quase morrendo Quem está do lado O próprio médico diz Reage Você não pode fechar o olho Não dorme Porque dependendo do que aconteceu com a pessoa Se ela dormir Ela tem danos cerebrais Perde a pessoa Então o médico vai falar Reage Você precisa se manter acordado Não pisca Não dorme Não acorda Porque o caso dela é grave Quanto mais a gente acha Que o nosso caso é grave Mais nós temos que pedir A força do Espírito Santo Para reagir E não deixar A tristeza envenenar a gente A pessoa pode disfarçar O que ela está sentindo por um tempo O que ela está vivendo por um tempo Mas não só a boca O semblante transmite Aquilo do qual o coração está cheio Por que nós temos que nos abastecer De coisas boas Porque nós vamos transpirar isso Pelo resto do dia Tem umas capsulazinhas São uns remédios Não sei para que servem Mas eu sei que quando a pessoa toma Todo mundo sabe É umas capsulazinhas de alho Rapaz Quem toma aquilo Todo mundo sabe Que está tomando A pessoa espirra Tem cheiro de alho A pessoa transpira Tem cheiro de alho Você abraça A pessoa Você fica com cheiro de alho Eu não tomo não É não né Que bom Gente nós precisamos Entender que a gente Transpira Aquilo que a gente toma Se a gente fica Pondo para dentro Do nosso coração Tristeza Amargura Ressentimento Maus pensamentos Nós vamos contagiar Todo mundo com isso Você pensa que não Mas você está Contagiando seu filho Você está Contagiando seu marido Você está Contagiando sua esposa Aquela pessoa que você mais gosta Está sendo contagiada Por aquilo que você está vivendo Então uma vez que eu sei Que aquilo que eu vivo Passa para os outros E que quem fica perto de mim É quem eu mais amo Eu preciso me abastecer De coisas boas Para eu encher meus filhos De coisas boas A palavra de Deus O próprio São Paulo Compara a gente com vasos Nós somos vasos de barco Trazemos um tesouro precioso Dentro de nós Aquilo que a gente está cheio A gente transborda Quando um vaso está cheio Todo jeito que você mexe com ele Ele deixa cair alguma coisa Derrama Pinga O que você se enche Você não guarda só para si Você transborda Mais do que uma pessoa Um casal É como um vaso O que os dois vivem Transborda para a família inteira Marido e mulher Quando se enche de crítica De amargura E de briga Isso transborda para os filhos Mas quando marido e mulher Se enche da graça de Deus Se enche de esperança Se enche de alegria Encaram as dificuldades Mas com o espírito De luta Vai lutar Vai atrás Do que é necessário E se estão fraquinhos Buscam em Deus a força E pedem ajuda E pedem oração E estão ali lutando Está apertado Está faltando tudo Mas a comida está ali É o momento Que você está enfrentando A palavra de Deus Nos garante Que Deus não vai deixar Na hora da angústia Faltar o pão Nem a água A gente vai comer O pão da angústia Como assim o pão da angústia Na hora da angústia Não falta o pão Na hora da dor Não falta a água Deus está dizendo Que num pior momento Da vida da gente A comida e a bebida Estão garantidos É um tempo Porque a angústia passa Essa situação humilhante Passa A crise passa Mas sabe o que não passa? O que você transbordou Para os seus filhos No momento da luta Da dor Da crise Enquanto vocês estão aí Unidos Lutando Vocês não só estão enchendo O coração de Deus Mas estão transbordando Para os filhos de vocês Esperança Eles estão tendo Uma aula Silenciosa Uma aula silenciosa De como enfrentar Os reveses da vida Um dia você vai passar Sua mulher vai passar Sua esposa vai passar Um dia você infelizmente Não vai poder estar aqui Para cuidar do seu filho Mas o que você ensinou Para ele Vai acompanhá-lo Pelo resto da vida Porque a gente Transborda Para os nossos filhos Aquilo que a gente Vive intensamente Eu não quero viver Intensamente tristeza Não quero Não quero viver Intensamente Amargura Porque a vida Já tem a sua dose Amarga Eu não preciso Pôr mais amargura Na vida gente A vida é boa Mas é dura A vida é boa Mas é difícil A vida é boa Mas ela também Amarga Eu não preciso Pôr mais amargor Eu posso Transbordar Doçura Por onde eu passo E é isso que eu quero A pessoa alegre A pessoa feliz Ela não cansa E nem se cansa Você já viu Como a tristeza Desgasta a gente Você já viu Como o dia Que você está triste Você pode passar O dia na cama Sem fazer nada Que chega a noite Você está acabado E as vezes É o contrário Tem dia que você Festeja o dia inteiro Pulou Dançou Brincou Viajou E você chega No final do dia Você ainda quer mais De onde é que vem Essa energia A alegria Do Senhor É a nossa força Se você quer Ser uma pessoa Fraca Seja triste Que você vai Fraquejar 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 Até uma hora Que você não vai aguentar Você vai morrer Porque a tristeza mata Agora Se você quer Se levantar Busque em Deus A sua alegria Porque a alegria De Deus É força Para nós Por isso Essa palavra Diz para nós Para que a gente Precisa buscar Que Aqui diz assim Sinal de bom coração É o rosto alegre Dificilmente O encontrarás E só com fadiga Por que que dificilmente O encontrarás E com fadiga Com luta Porque você precisa Isso aqui foi uma falsidade Uma mentira Uma mentira Um teatro Acenderam-se as luzes Sorrindo para a vida Apagaram-se as luzes Amargura para a vida Não é? Eu posso escolher viver esse dia De cara fechada De mal com os outros E com a vida E eu posso escolher Apesar das dificuldades Sorrir para a vida Viver com alegria Porque a vida é única E ela só deixa De valer a pena Quando a gente Deixa de buscar O que vale a pena Deixa de ser alegre Enquanto vive Não, isso não Você está cansado A alegria do Senhor É a sua força A alegria ajuda a descansar Tira a tristeza Do seu coração Expulsa a tristeza Pede a Deus Para levá-la embora Embora Para não perder a alegria Deus nos ensina Umas coisas importantes Olha lá O que ele ensina No capítulo 14 Os dois versículos Que tem aí São as pistas Para você se manter feliz Tanto que começa Feliz aquele que Qual é o primeiro ensinamento? Feliz aquele Que não resvalou Por uma palavra Da sua boca Feliz a pessoa Que não transborda Não falei que é um vaso? Feliz a pessoa Que não transborda Maldade pela boca Feliz a pessoa Que não faz o mal Com as palavras Feliz a pessoa Que não diz palavras Más O bispo falava isso Hoje na missa Quem tem Deus Não faz maldade Quem tem Deus Não faz o mal A ninguém E a começar Pelas palavras A pior coisa Que poderia acontecer Comigo E com você É a gente ficar famoso Por difamar os outros Você passar A ser conhecido Por alguém Que só fala mal Das pessoas Isso É o pior Que podia acontecer Com a gente De outra forma Eu vou dizer De uma outra maneira Não faça piada A custa dos outros Dos seus companheiros Porque tem gente Que tem um jeito Jocoso De fazer maldade A pessoa Ela é engraçada Na malícia dela Tem gente Que é muito divertido Você fica perto Da pessoa Você ri Enquanto você Não é o alvo dela Você ri com ela Dos outros Tem gente Que só sabe Ser engraçado Fazendo maldade Não dá Faz isso não Porque é fácil A gente rir dos outros Muito fácil Mas isso é uma coisa Detestável É uma coisa Odiosa A gente fazer Dos outros O nosso alvo De chacota E tem consequência Porque você é um E sai debochando De todo mundo Um dia Esse todo mundo Vai se unir Contra você E vão se vingar De você E vão falar mal De você E considerando Que você é um E os outros São muitos Olha eu vou te dizer Reconsidere isso Não pegue esse caminho Não Muda o proceder Porque tem felicidade Na bondade Não na maldade Não fique contente Com as desgraças Dos outros Tem gente Que tem alegria Em ver o outro Se danar Não Não fique contente Com a desgraça Dos outros Nem mesmo As comente Eu tenho pavor Disso E é engraçado Porque quando você fala mal Alguém fala mal De alguém que você não gosta A palavra quase escapa Da galera Você fica com a vontade De falar mal junto Você fica com vontade De se alegrar Porque você não gosta A pessoa Às vezes ela até já te fez O mal Mas não vale a pena Porque no momento Em que ela Se deu mal Deus é por ela E quando nós nos colocamos Contra uma pessoa Que está prejudicada Nós nos colocamos Contra Deus E contra Deus Você nunca vai vencer Deus está do lado Do sofredor e do humilhado Ainda que esse sofredor E o humilhado Seja seu inimigo Não assuma Um confronto Contra aquele Que Deus está protegendo Assim como no dia Da sua fraqueza Deus te acudiu No dia da fraqueza Do outro Deus vai acudir o outro Porque ele quer salvar a todos Então não comente Não se alegre Com a desgraça alheia E você vai ter felicidade Feliz aquele Que não resvalou Por uma palavra De sua boca Quer ver uma coisa detestável? Fofoca O fofoqueiro É sempre detestável Ainda que ele trate Com pessoas importantes Que ele esteja sempre No rol dos importantes Ele vai ser valorizado Não por quem ele é Mas pelas fofocas Que ele leva E não pela sua sabedoria A pessoa conta com ele Porque ele leva e traz Ele é manipulado Ele é usado E as vezes A gente que sabe disso Eu sei disso A gente tem que se segurar Para a gente não usar Aquele cara Ou aquela menina Como instrumento do mal Porque quando você quiser Espalhar um assunto O que você faz? Você chama o fofoqueiro E partilha para ele Em caráter de segredo Você diz assim Olha, vem cá Gente que mora em comunidade A gente tem uma linguagem Bem treinada para isso Vem cá, irmão Preciso partilhar uma coisa com você Estou tão preocupado Fiquei sabendo Mas o que eu vou te falar É segredo Quando você diz que é segredo É que nem um arqueiro Que puxa a flecha, sabe? A hora que você fala Que é segredo Se a flecha não estava retezada Ela reteza na hora Ele não vê A hora de você acabar O que você está falando Para ele sair dali Igual uma flecha Para contar para os outros Aí você diz Conta para ninguém não E você fala para ele Ele vai sair Igual uma bala Às vezes você quer dizer Uma coisa para uma pessoa Aí você pega Um amigo fofoqueiro dela Você conta para ela Que ela conta para ele Se você não quiser que saiba Você quer ser Esta pessoa Esse instrumento De leva e traz Essa flecha assassina Para levar veneno na ponta Não, nós não podemos fazer isso não Quem diz coisas ruins, gente Houve outras ainda piores A gente não quer transbordar Coisas boas Então nós não podemos Ficar levando o mal Segunda coisa Que essa palavra nos diz Feliz aquele Que não é atormentado Pelo remorso do pecado E cuja alma Não o condena Mais uma vez Eu agradeço ao nosso bispo Por essa missa maravilhosa Que bem que me fez Tenho certeza Que fez para você também Quando a palavra nos diz Feliz aquele Que não é atormentado Então eu preciso entender Que a minha felicidade Está em não fazer nada Que me condene Porque se você não fizer nada Que te condene Ninguém vai poder Nada contra você Não faça nada de condenável Errar, gente Todo mundo erra Errar não é condenável O pecado é Porque errar A gente se equivoca A gente se confunde A gente tropeça É um momento de fraqueza Como é que a gente Não se condena Por um momento de fraqueza Confessando Desculpa Foi sem querer Eu não pensei Eu fiquei nervoso E se você ver Que a pessoa está falando A verdade E você não tiver maldade No coração Você perdoa Você desculpa Agora o problema Não é o que a pessoa fez É a malícia Com o que fez Isso é condenável Deus não nos julga Pelo que nós fazemos Mas pela intenção Com a qual a gente faz O que nos condena É a nossa intenção Quando você tem a intenção De matar uma pessoa Mas você não consegue A sua intenção Já condenou você Quando você mata uma pessoa Mas você não tinha intenção Foi um acidente Deus não te condena Você está vendo Que é o que está No nosso coração Que nos condena Quem que não é feliz Quem traz no seu coração Coisas condenáveis Então não faça nada Que condene você E se você fez Cure o remorso Com o arrependimento E com a confissão Nós estamos na quaresma Gente É tempo de lavar a alma É tempo de lavar o coração É tempo da gente confessar Busque um sacerdote O remorso Está esmagando você Por dentro O remorso É uma coisa boa O remorso É aquele aguilhão Sabe Quem mora na roça Precisa tocar o gado Tem aquele aguilhão Não é É uma vara Com uma ponteira Que não pode ser amolada Se não for o boi É só para chuchar ali Para ele andar Não é O remorso É um agulhão Não é Se a gente fala aguilhão Muita gente não sabe o que é É um agulhão Com o qual A consciência vai espetando a gente Para a gente sair Do que vai nos matar Sai disso E por fim E o último Diz aqui a palavra Feliz quem não arrefeceu na esperança Quem não esfriou Nem se arrependeu de esperar em Deus Não é Porque arrefecer é esperar Arrefecer é esfriar Arrefeceu na esperança Quem? Quem se esfriou? Ou se arrependeu de esperar em Deus De vez em quando você encontra alguém que diz assim Me arrependo da hora que eu me converti Me arrependo da hora que eu me tornei de Deus Então você não se converteu Então você não se encontrou com Deus É impossível uma pessoa Que tenha experimentado o céu Porque Deus é o céu Se arrependa de ter feito essa experiência Mas os que esperam no Senhor Diz a palavra O que acontece com eles Renovam as suas forças Subirão com asas Como águias Correrão e não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Em Deus Quem espera o que não vê Verá aquilo que ele esperou chegar Por isso que a pessoa é feliz O que você está esperando? Uma libertação? É em Deus que você está esperando? Isso que você está esperando Você vai ver acontecer É certo Você está esperando uma vitória Você agora não a vê Mas porque você espera sem ver Você vai ver ela chegar E saber disso Deixa a gente feliz Três vezes feliz Feliz quem não resvalou no pecado Feliz quem não é atormentado pelo remorso Feliz aquele Quem sua alma não condena E não arrefeceu na sua esperança Maravilha Tempo de esvaziar o coração Tempo de renovar a sua esperança É sempre tempo Quero agradecer a Deus por esse momento Não sorrindo pra vida Porque ele nos convida com esta palavra A olharmos pra ele Se você Por um momento ou outro Porque todos nós somos humanos Tem um dia ou outro Que às vezes a tristeza parece Que vai tomar conta do coração Mas respira fundo se for preciso Igual o Papa falou aqui Olha, momento de orar A oração é o respiro da alma Respira, respira minha alma Respira Se você está precisando dessa fé De novo, renova essa fé Se esse desespero bateu aí na sua porta Se as dificuldades bateram na sua porta A oração é esse respiro que você precisa E é o que nós vamos fazer agora No Sorrindo pra Vida Já estamos fazendo Porque a partilha da palavra Já vai movimentando os nossos sentimentos E o Senhor vai colocar em ordem Vai colocar em ordem, Rogéria Tudo no nosso coração Todos os nossos sentimentos Aquilo que foi bagunçado pelas dificuldades Aquilo que foi balançado pelas tribulações Mas se a gente está em Deus Quero o Senhor Vai ser colocado no lugar Vai Agradecer a Deus por essa palavra Viu, Márcio? Anotei bastante coisa aqui Viu? Até depois eu vou arrancar a folha aqui Vou levar A caderninha do sorrindo Mas pra mim fez muito bem hoje Esse momento em que nós Partilhamos essa palavra Realmente me encheu de esperança Mas também me deu uma ordem Eu quero me esvaziar das coisas Que não são boas dentro de mim E como aproveitando A homilia do Dom João Ele disse que a confissão Você se esvazia também De coisas boas De coisas ruins Eu acho que é uma boa dica Pra nós vivermos hoje Esse dia Do que é que você precisa Se esvaziar hoje Colocar pra fora Fale com Deus Sabe aqueles momentos Que a gente chega Paula Diante do Senhor E a gente vai falando Falando, falando Tudo que a gente está vivendo É esse esvaziar E encher o coração De esperança hoje Sabendo que a sua causa A minha A minha preocupação A sua Está na mão de Deus E você não precisa temer a nada Vamos renovar A nossa esperança hoje Eu tomei Pra mim hoje Essa palavra Eu preciso retomar A esperança na minha vida Eu desejo isso Estenda a tua mão Sobre nós Tua graça aqui em vós Que envolve corações Pois tudo que é impossível Certo é capaz para ti Estenda a tua mão Sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo que é impossível Certo é capaz para ti Não há o que temer Não há o que temer Se Jesus está Não há força maior Que a Deus pode superar Não há o que temer Se Jesus está Não há o que temer Se Jesus está Não há força maior Não há força maior Não há força maior Que a Deus pode superar Não há o que temer A graça de Deus Que essa graça Levante você Que faça você sorrir de novo Que faça você recomeçar No dia de hoje De novo Acreditar novamente Querer recomeçar Que o Senhor derrame sobre você Essa graça É isso que nós te pedimos Senhor Derrama essa força Essa graça Sobre todos nós Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem derramando Essa graça Sobre todos nós E você pode aproveitar Esse momento único Na tua vida Especial Porque ele é único Ele não vai voltar mais Você tem intenções Você não ligou Sua TV à toa Você não sintonizou A canção nova à toa Você tem intenções Concretas Para apresentar ao Senhor O que é que você tem Para apresentar É a sua casa É o seu trabalho São os seus filhos São situações impossíveis As pessoas já disseram Para você Não dá É impossível Não Para o nosso Deus Não é impossível Então nós apresentamos Senhor Todas as situações Que afligem O nosso coração De filhos de Deus Porque nós somos Seus filhos Senhor Nós amamos o Senhor Nós já te conhecemos E você que está fazendo Essa experiência Hoje nova De conhecer o Senhor De querer ficar perto De Deus Quando você ouviu O bispo na missa Você sentiu Esse desejo De ficar perto de Deus De ser mais parecido Com Jesus Obrigada Senhor Porque eu tenho Esse desejo Eu apresento Esse desejo Diante do Senhor E agradeço Porque o Senhor Hoje visita Tantos corações Você que é angustiado Durante semanas Já Não via Saída Para situações Concretas Da sua vida Aí na sua casa E agora você vê Como um facho De luz Essa palavra Você que ouviu Quando ouviu Que um homem Que o coração do homem Altera o seu rosto E você tem sido triste Você tem ficado triste O seu rosto Alguém já te disse isso Olha Você está chateado Seu coração está batido Seu olhar está batido Você falou assim Sou eu Eu ando triste Paulo Eu ando triste Márcio Mas hoje o Senhor Está colocando Esse bem Dentro de você Essa verdade Que é maior Que o mal Que é maior Que a tristeza O Senhor É maior Que a tristeza Deus é maior Que a tristeza O Senhor É maior Que qualquer dificuldade E esse coração Esse seu coração Vai transbordar isso Vai passar Para o teu rosto As pessoas Da sua casa Vão perceber isso Você está No meio da luta No meio da batalha Dificuldades tremendas Mas tem rosto Tem rosto feliz Consegue sorrir Consegue levar o bem Obrigada Senhor Porque o Senhor Levanta um povo Bem disposto Senhor Nessa manhã Para ser diferente Para animar os seus Da sua casa Para ser como esse vaso Que o Márcio ensinou Que transborda Vai estar cheio da graça Vai transbordar Vai passar para os filhos Vai passar para o marido Vai ter força Obrigada Senhor Obrigado meu Deus Bendito sejas Bendito sejas Que coisa boa Louvado seja Deus Que bênção para nós Não é? A gente ter essa esperança No coração A alegria é um tesouro maior Do que tudo que a gente tem O coração cheio de amor E de alegria Gente É o nosso maior tesouro Porque isso a gente leva sempre O resto vai ficar Olha Presta atenção numa coisa Lembra quando você era criança? Você não ficava olhando A marca do carro do seu pai Se você morava numa casa chique Você não lembra a grife das roupas que você usava Você lembra se vocês eram felizes Se vocês não eram Você lembra se o seu pai passeava ou não com você Você lembra se a sua mãe pegava ou não você no colo As coisas mais importantes da vida da gente Que fazem a diferença que a gente lembra Tem a ver com o dinheiro Eu sei que muitas vezes a gente se mata Querendo dar para o filho o melhor Só que o melhor que a gente dá Não é o que o nosso filho precisa e nem quer Quer a gente, né? Ele quer você Então nesse momento Alegria e amor no coração Esse é seu tesouro, meu amigo Minha irmã Vamos, olha Levantar a cabeça Ah, mas Márcio Tem tanta coisa difícil acontecendo Talvez eu perca tudo A gente começa de novo Vamos começar de novo Quem sabe para onde vai Caiu, se levanta e recomeça É assim Não é? Se precisar A gente começa outra vez São Francisco Quando chegou no final da vida Ele queria começar A ordem franciscana toda de novo Uma disposição, né? É Fim da vida Ele vira para Fim da vida Uma das maiores ordens Acho que é a maior ordem Que existe no mundo católico Ele vira para os irmãos Fim da vida dele Diz assim Vamos começar a fazer alguma coisa Que até agora a gente não fez nada Ei, Francisco Pois é Vamos lá, Márcio A gente não fez nada, Márcio Padriona Vamos começar tudo de novo Que até agora a gente não fez nada E Deus vai dar essa graça O Espírito Santo vai dar essa graça Para essa manhã Para todos nós Não é, Val? Eu quero ouvir de você Porque você tem os tesouros aí O que Deus fez na vida das pessoas Através do Sorrindo para a Vida hoje Nossa, muitas partilhas Graças a Deus Se eu pudesse falava o nome de cada um Os testemunhas maravilhosos Mas eu começo com alguns Muitos demonstrando profundo carinho por você Viu, Rogerinha? Acolhendo você aqui É difícil, viu? Ter carinho pela Rogerinha Falar para você A Elivane, ela diz Nossa, eu sou fã da Rogerinha Tem um testemunho bonito aqui também Da Margarete Aqui do estado de São Paulo Ela disse assim Val, eu tinha um problema seríssimo No coração E Deus me alcançou através De uma palavra profética Proferida pela Rogerinha Deixou aqui o testemunho dela Enfim Muito carinho aqui Mas a Gorete, ela diz assim Obrigada, Márcio Por essa partilha Porque quem tem Deus no coração Não faz o mal Deus foi dissipando Muitas intenções Que estavam dentro de mim Porque eu quero ter Deus No meu coração A Dayana Costa, ela diz assim Nossa, hoje o programa Foi todo pra mim Acordei com uma tristeza Querendo tomar conta de mim Mas eu já respirei fundo Estou rezando com vocês E Deus já está renovando As esperanças Ela diz aqui conosco Edneia Nogueira Ela diz Bom dia a todos Do Sorrindo pra Vida Gostaria de agradecer A Deus pela canção nova existir Foi através de vocês Das orações aí No Sorrindo pra Vida Eu acredito que vocês Rezam mesmo por nós Porque eu estava Fora do mercado de trabalho Há dois anos E eu comecei a acompanhar O Sorrindo pra Vida Rezando, rezando, rezando E Deus me deu a graça Sou sócia fiel E continuarei sendo fiel Até o fim da minha vida Porque não foi só o emprego Que Deus me deu Deus me deu uma nova vida Olha que bonito Partilhando aqui conosco E graças a Deus Muitas pessoas que deixaram Aqui um recadinho pra nós Dizendo de que hoje E olha, estou confiando nisso Vou repassar pros irmãos Pra todo mundo que está acompanhando Vários disseram que no dia de hoje Vão fazer a sua contribuição Afinal de contas Esta obra não pode parar, né? Falando em coisa importante Que ele está falando aqui De coisas importantes da vida Eu sei que pra você A evangelização é uma coisa importante Eu sei que você que está Nos acompanhando agora Tem amor por Deus Tem amor por Jesus Tem amor pelo Evangelho Eu sei que no seu coração Deus lhe mostra Como é importante A gente levar a palavra de Deus E é por isso que a canção nova Também se tornou importante Na sua vida Você tem visto aí A nossa luta Pra chegarmos ao 100% E tem visto também Como nós estamos Precisando de você Desde o início do ano Nós estamos lutando Pra chegar ao 100% Gente E nós vamos conseguir Essa graça Porque é uma graça De Deus Mas só vamos conseguir Dando as nossas mãos Nos ajudando uns aos outros E eu digo Nos ajudando uns aos outros Porque você não me ajuda Quando você Colabora com a canção nova Você se ajuda E ajuda a todos A mim também Eu não me ajudo Quando eu colaboro Com a canção nova Eu ajudo a você Nós precisamos Dar as nossas mãos Gente E nos ajudarmos Pra chegar ao 100% Porque é nossa A canção nova Porque Deus quis Que esta obra Também fosse nossa Hoje O que é que você Pode fazer Para ajudar A canção nova Eu quero te fazer Um pedido O pedido É que você nos ajude Materialmente Financeiramente Que você Por favor Que é sócio Pague o seu boleto Não é Alguns tem encontrado Dificuldade de pagamento Na lotérica A gente tem que ser inteligente Às vezes até no banco Se você tem encontrado Dificuldade de pagamento Na lotérica Vá no banco Esse amor que você tem Pela canção nova Vale esse sacrifício Uma vez no mês Vá lá no banco Faz lá a doação Se eles não quiserem receber Olha eu vou mostrar pra você Aqui nessa caixa Aqui ó No seu próprio boleto E tem uma mensagem Pro caixa Senhor caixa E explica o que ele deve fazer Para receber uma doação Maior que 30 reais Só você pedir pra ele ler É Porque no banco Não tem desculpa Não é de não receber Se o caixa Não quer receber Você pede pra chamar o gerente Porque o gerente Vai colaborar Pra que seja efetuada A sua doação No valor que você quiser A lotérica me parece Que tem algumas limitações Um pouco mais de dificuldade Mas nós temos que abrir caminhos Nós não É assim Quem quer ajudar Acha caminho Acha caminho Se você já tentou Por aquela porta E ela tá fechada Entra pela janela Pela porta dos fundos É sim Entrou dificuldade A gente Tem o Espírito Santo Nós somos criativos Nós nos viramos Quem ama dá um jeito Quem ama dá um jeito Mas o que nós Não podemos fazer É deixar que o primeiro obstáculo Vire desculpa Pra gente não ajudar Aí eu fui lá Na lotérica E não consegui doar Mais de 30 Não, filho Você é nossa E nós somos seus O que eu vou fazer Eu vou achar um jeito Dá um jeitinho Mas eu vou dar umas dicas Isso aqui Faz o favor Ó, fui pro banco Deu problema Sei lá Nesse código de barras Não sei Deu problema Que o caixa Não quis receber E você quis doar Olha, porque é uma tribulação Eu vou falar A canção nova É obra de Deus, né Então também enfrenta dificuldades O que você vai fazer Você já vai Você que é sócio Com o número das contas Da canção nova Então tá bom Quanto que deu aí Pra eu doar aí Pra canção nova 30? Tá, é o 30 Então pelo boleto Eu pego o número Das contas da canção nova Então faz o depósito Pra mim Fazer um favor Vai que você tá lá No banco do Brasil Bradesco Tem aqui, ó Na primeira página A folhinha A folhinha Mas já ensinou uma vez A gente recortar isso aqui, ó Dobra Põe na carteira Coloca na carteira Tira uma foto com o celular Tira uma foto Do boleto Que é uma forma De você fazer um depósito Identificado no banco do Brasil Cada sócio tem seu número Paula, tô assistindo agora Sorrindo pra vida Faz pouco tempo Que eu conheço vocês Mas já me encanto Com a canção nova Quero ajudar Não sou sócio ainda Posso ajudar? Pode ajudar Você deve Você consegue Você pode fazer o seguinte Se você achar mais fácil Você liga pra cá 123862600 E converse aqui Com um dos nossos atendentes E você vai encontrar Uma das formas Que for melhor pra você Porque existem várias Depósito em conta Né? Débito automático Encontre uma forma Ou então Se você tem facilidade Com a internet Acesse Clube.cansaonova.com E lá você também Vai descobrir Tem gente que pode usar O cartão de crédito Pra ajudar a canção nova E olha Um jeito Muito especial Hoje De você ajudar É através Dos produtos De evangelização Você não vai ficar Sem o CD Né? Que é o Hoje foi A oração Que move o céu Lançamento oficial Aqui no Sorrindo pra vida Você que olhou E disse assim Eu vou adquirir Você nos ajuda muito Se esse eu vou adquirir Aconteceu hoje E você também se ajuda Quando você entra Nessa questão Do frete grátis R$ 79,90 O frete é grátis Mas Márcio Eu não tenho condições De comprar R$ 79,90 Em produto Então faz o seguinte Já liga pra umas pessoas Que também acompanham A canção nova E já fala Olha Tem aí o frete grátis Se a gente juntar O produto sai pra nós Sem o preço do frete Aí um compra um livro Que é 15 Eu acho que a pessoa Vai virar um evangelizador Porta a porta Você vai virar um evangelizador Porta a porta R$ 79,90 Frete grátis E aí você vai colocando Aqueles materiais De evangelização Que você tanto quer E há tanto tempo Você espera Com essa forcinha Que você vai fazer Você vai ajudar Muitíssimo A canção nova hoje Outro dia eu fui No dentista Márcio E tava lá Revistindo porta a porta No dentista Olha que legal Fiquei tão feliz Eu falei Puxa vida Olha só Tá vendo Porta a porta E nós estamos divulgando Rogerinha Todos os dias aqui Quando a gente consegue Um tempinho Eu falo Porque tem ajudado Muitas famílias Você que quisesse Tornar um evangelizador Pegar o catálogo De materiais Da canção nova Olha só como ele é grosso Olha aqui Quantidade de produto De evangelização Que você pode levar Pra sua cidade Tem criança Tem material Tem livro Tem CD Tem camiseta Tem pra criança Tem pra adulto Tem pra vovô Pra vovó Você pode ligar 123862600 E tire suas dúvidas E diga Eu quero ser um evangelizador Porta a porta Tá bom Lembrando que o desconto O frete grátis Não é só Pra quem comprar Materiais Acima de 79,90 Quem já é Um evangelizador Costuma vender mais Então Se você atingir Essa meta aqui De 249 É frete grátis Pra todo o Brasil E pro evangelizador Vai ajudar muito mais Se eu não me engano Os materiais De evangelização Do Padre Léo Hoje é o último dia Acho que é isso Tá com 30% Ainda estão com 30% De desconto É Então você ainda tem 30% de desconto Dos do Padre Léo Dos livros CDs Não é Enche o carrinho aí E ainda frete grátis Olha esse frete Vai até domingo Tá massa É uma data importante Pra marcar Não perca a oportunidade Quero agradecer a todos Que amam a Canção Nova Puxa Você sabe Quem acompanha já A Canção Nova Há mais tempo Sempre quer saber Quantos por cento Nós alcançamos Então vai aí pra você Família Canção Nova Nós alcançamos 49% Do projeto da Emi Almas E faltando então 51% Vamos lá Com todo o ânimo Seis dias 8,5% ao dia Por que que nós estamos Dizendo pra você Que nós estamos Precisando de você Porque é a verdade Ontem nós crescemos 1% na nossa campanha 1% Temos que reagir Entendeu família 1% Graças a Deus Crescemos 1% É Mas é muito pouquinho Diante da nossa necessidade Com amor Com dedicação A gente faz acontecer Não é Lá em casa A gente tem passado Também por uns momentos De aperto Eu falava pra Rose Toda moedinha Que a gente encontrar A gente vai guardando Na hora dá pra gente comer Em algum lugar diferente Então a gente Porque ama Vai fazendo essa recata Pra poder de repente Dar pra família Um momentozinho diferente E quando você vê Aquela moeda Que de repente Ficaria perdida ali Ela se transforma Num almoço em família Não é Por que? Porque o amor Nos moveu nessa direção Você tem amor Pela Canção Nova E as vezes Essa moedinha Que tá perdida Na sua casa Vai ser o alimento espiritual Pra quem nos acompanha Alguém vai poder Encontrar a salvação Por meio dessa dedicação Que você realizou A Canção Nova A gente nunca Se sustentou Por meio de Doações milionárias Sempre foi O cofrinho Que chegou O bolo Que alguém fez Dividiu Vendeu os pedaços E mandou O artesanato Quando nós Imprimíamos Os depósitos Naquele rolo gigantesco De doação Quantas pessoas Doavam centavos Centavos Entravam na fila Do banco Pra doar centavos Pra doar centavos A Canção Nova É uma obra de Deus Em que os centavos Se multiplicam Quando eles chegam Para multiplicar Pães e peixes Jesus teve que ter Os pães e peixes Porque se você Multiplica nada Nada vezes nada É nada O que hoje Deus precisa É pra fazer Um milagre Nesta obra Do que você tem Pra oferecer As vezes Nesse mês Você não pode Ajudar como Você sempre ajudou Mas você pode Ajudar com um pouco Esse pouco Deus vai multiplicar Então por favor Não deixe de dar Mas não paga o trabalho De ir ao banco Verdade Não paga o trabalho De ir ao banco Mas o trabalho De ir ao banco Também é a sua oferta Em favor da Canção Nova E Deus vê Então hoje Família de Deus Ajude a nossa obra Ajude a Canção Nova Nós estamos pedindo É e com o coração Assim aberto Sincero Com tranquilidade No coração A gente fala Pra você Mas porque a gente Tem certeza Que quem estiver Acompanhando Se todos nós Todos nós Que estamos agora Acompanhando a Canção Nova Fizéssemos algo Nós fechávamos hoje O projeto da Emi Almas O 100% Bastava isso Bastava isso Olha, Paula Eu tenho 5 reais Aí É isso que a Canção Nova Precisa Ah, eu tenho 10 Eu tenho 15 Eu tenho 30 E eu vou comprar Materiais de evangelização Obrigada Obrigada a você Que divulga Você já sabe as formas Ontem a gente divulgou Eu divulgo de novo Tem o calendário Da digitalização Que foi pro sócio Muitos sócios Receberam esse calendário Obrigada a você Que usa esse calendário Também pra ajudar A Canção Nova, né Então tá aí Uma das formas Também de ajudar Val O que não vale É ficar de fora Pode acessar Loja.cancionova.com Exatamente E aí eu gosto De dar esse recadinho Algumas pessoas Estavam falando aqui Pra mim, Paula Falaram assim Olha, eu já peguei O número da conta Dá pra fazer a contribuição E pessoas que não E pessoas que não são sócias Mas aí eu dou a dica do site Porque eu sei que tem muitos Que se associaram E já sabem Porque todo dia A gente ensina De como ajudar Não é? O clube.cancionova.com Doação através do cartão de crédito A transferência online Resultados na segunda-feira Se Deus quiser Boas notícias Boas notícias Deixo aqui no finalzinho Final de semana Aí pras crianças pintarem Se encontrarem com Deus Tá aqui, ó História de Poliana Com espaço pra você desenhar E pintar Tá aí pra você Junto com o material Aqui da Poliana Tem esses milhares Aqui na Canção Nova Se você pode escolher o seu Isso tudo também ajuda A Canção Nova A fechar com 100% Tá bom? Sape, valeu pela presença Opa, maravilha Bom dia Paulinha parou Com o Sape e Rogério Isso Todo mundo lá Um abraço, gente Vamos caminhando então Na esperança Vamos ter esperança hoje Não há o que temer Se Jesus está Não há força maior Que a Deus pode superar Canção Nova Play Assine já